Tu tem empresa há 13, 14 anos, quer dizer que tu ficou rico no governo da Dilma, né? Coisarada do tipo, sabe? A galera sempre vem com esse tipo de papinho. E quebraram no governo do Bolsonaro, e agora de quem que é a culpa? Eu tenho certeza que vocês vão ficar rico no governo do Lula, entendeu? Eu falei, caralho, tipo assim, a galera, eles fazem... Sabe a moral é que quando tu tá procurando política, tu vê política em tudo. Tu vê política em tudo. E eu sou um cara que eu venho falando aqui há mais de 10 anos no YouTube. Eu tenho uma loja de informática, há 13 pra 14 anos, onde todos os anos os impostos sobre computadores aumentam. Todos os anos, desde que eu abri a minha empresa, desde que eu entrei de sócio na ChipArte, todos os anos os impostos aumentaram. Todos. Todos os anos. Todos. Todos os anos. Daí é aquele mesmo papinho. Ah, mas é só 0.1. Ah, ô, aspira. É só 0.2. Aí tu coloca isso. Um ano fazendo isso. Dois anos. Acontece o quê? Acontece... Chutando assim, de 4 a 6 reajustes por ano nos impostos de um computador. E tudo é 0.1. É 0.2. Pô, meu. 0.1, 0.2 não é nada, cara. Só que agora tu pega uma década, 4 a 6 aumentos por ano de 0.1, 0.2. Aí você vai ver no computador hoje, 74% de imposto na placa-mãe. Entendeu? Então não é só 0.1, porque é 0.1 hoje. 0.1 de 100 é tanto, mas 0.1 sobre 101 já é mais. E aí vai indo. E aí vai aumentando. É imposto sobre... Imposto sobre... Imposto sobre cascata. Imposto sobre cascata, né? Porque eles chamam imposto sobre imposto sobre imposto. Em vez de ser juros compostos, é imposto composto. Que é imposto sobre imposto sobre imposto. Então o 0.1 que foi aumentado há 10 anos atrás, não é mais 0.1 hoje. O 0.1 hoje já será 5% lá de trás. Você sacou? Porque foi aumentado imposto sobre imposto sobre imposto. Entendeu? E é uma coisa que eu venho falando aqui há mais de uma década. Onde eu nem conhecia, nem sabia que o Bolsonaro existia há mais de uma década atrás. E eu já estava falando isso aqui no YouTube. Entendeu? Tanto que lá atrás, o meu discurso era... Abra sua loja, cara. Quantas lives, quantas vezes, quantas lives, cara. Eu e o Jonathan fizemos. E o pessoal... Pô, André, eu queria abrir uma loja de informática. O que tu acha? E o que eu falava sempre? Eu fiquei anos e anos e anos falando isso. Eu fiquei 10 anos falando isso. Abre, irmão. Se é o que tu gosta, tu já está na frente dos outros. Informática é legal. E tem espaço para muita gente trabalhar. Vem, vem. Vamos junto, cara. Abre a tua concorrente aí, cara. Bate a minha empresa, filho da puta. Entendeu? E eu vi muita gente. Eu já conversei com pessoas no Discord. Já vi muita gente falando. Cara, abri a minha empresa por causa de vocês. Hoje eu estou quebrado. Já quebrei e estou trabalhando vendendo o Telex Free. Mas abri a minha empresa por causa de vocês. Só que assim... Só que já faz alguns anos que eu e o Jonathan paramos de falar isso. E nós não paramos de falar isso porque eu quero menos concorrência no mercado. Não. Porque se eu falar hoje para você abrir uma loja de informática, talvez eu estou falando para você fazer um investimento ruim. Ah, André, mas tu não tem a tua empresa. Eu tenho, cara. Só que eu já tenho mais de uma década de experiência. Eu já tenho os Paranauê. Eu tenho investidores multimilionários por trás de mim, cara. Você não vai ter nada disso, cara. Você não vai ter nada disso. E talvez você entrar no mercado hoje... Esses dias eu vi um cara, cara, que foi muito triste. Foi um dos últimos casos que eu vi faz poucos meses atrás isso. Que o cara comentou assim... Porra, André, abri a minha empresa. Abri a minha empresa. E... Eu estou falando com o fornecedor A, B e C. E o preço dos três fornecedores é mais caro do que na loja Y. O que eu faço? O que eu vou responder para esse cara, meu? O que eu vou responder para esse cara? O que eu vou chegar e falar para ele? Cara, é... Hoje tu vai ter que comprar placas de vídeo das outras lojas. Porque vai ter lojas vendendo placas de vídeo mais barato do que o fornecedor. Como que eu vou falar isso para o cara? Você vai ter que comprar placa na Kabum. Sacou? Então, tipo assim, chegou um ponto. Eu não sei que ponto foi o ponto que eu e o Junta paramos. Mas foi uma coisa que a gente não combinou. A gente realmente não combinou. Foi uma coisa que foi acontecendo. Do pessoal mandar assim... Pô, vocês acham que abrir uma loja hoje é legal? Eu falo... Eu não sei que ponto... Não teve uma reunião onde nós falamos... Vamos parar de fomentar o mercado de PCs Gamers dentro do Brasil. De pessoas abrirem lojas. Não fizemos uma reunião. Brainstorming. Anotamos num post-it colando no monitor. Não. A gente começou a falar isso naturalmente. E nós já começamos a falar isso antes do governo do Bolsonaro. Antes do governo do Bolsonaro. Porque tudo tem a ver com qual é o político que estava quando você foi estuprado pelo seu tio quando você tinha 12 anos. Quem que era aquele presidente? Quem que era aquele presidente? Quando teu tio chegou bíblico em casa e tentou te estuprar. Ah, era o Bolsonaro. Ah, então a culpa foi do Bolsonaro. Não, não é isso. O que eu quero falar é que foi aquela paradinha do 0.1. Aquela paradinha do 0.2. Aquela paradinha do não sei o que. Sabe, todo mês. Todo mês. A cada dois, três meses. Novos, muda os impostos. Muda isso. Muda aquilo. E aí, às vezes, o pessoal para pra pensar assim e pensa assim. Ah, beleza. Aumentou 0.1. E aí o cara não pensa. Tipo assim. Vocês, ou muitos de vocês, não devem imaginar. Beleza, aumentou 0.1% o imposto sobre celulares. Show. E aí o cara pensa. Beleza, o cara vai mudar o site 0.1%. Não, não é isso, cara. Não, não é isso. Aí você tem que falar com o pessoal que faz o teu sistema de tirar nota. Aí fala, ó, pessoal, do... Alô, olha, a NCM e tal, saiu de tanto para... Aumentou 0.1% na NCM e tal. Preciso que vocês mudem no sistema. Porque eu tô querendo tirar uma nota aqui, que eu vendi 16 celular pra um bando de galera, um bando de pobre que comprou o iPhone em 75 vezes no meu site. Eu preciso que vocês mudem ali pra... Aumentem 0.1. Vai sair quando o update do sistema? Amanhã? Pô, precisa tirar nossa nota hoje, cara. Pegar o frete aqui que vai pegar hoje, senão eu vou perder o final de semana. Puta que pariu. Você tá entendendo que não é só a 0.1, o cara vai lá no site e aumenta 0.1% do valor do produto. Não. Eu preciso lançar dentro do meu sistema que a NCM, que é a Nomenclatura Comum do Mercosul, que é aquele produto que é dispositivo de celular para ver pornografia enquanto caga. Essa é a NCM de um celular, né? Tem o número e a descrição. Aquele produto aumentou 0.1. Então o sistema precisa ser alimentado com o imposto correto para quando você for emitir uma nota fiscal, você tá entendendo que não é só o 0.1? Que eu tenho que ver com o meu advogado tributarista pra ver se aquilo lá tá certo. E às vezes, olha a merda que é, cara. Aumentou 0.1% somente em 6 estados. Nos outros estados não aumentou 0.1%. E aí entra mais uma costurinha no sistema. Então é 0.1% pra 6 estados, pros outros estados continuam o imposto que era antigo. Então, if aqueles estados aumentam a 0.1%, senão não aumenta. E isso vai gerando o quê? Vai gerando problemas, vai gerando erros, vai gerando updates, vai gerando taxações, vai gerando um monte de coisa. Porque aí eu tenho que ter um sistema quase que customizado pra minha empresa. E isso custa o quê? Dinheiro. E se eu gasto mais dinheiro num sistema de merda, para emitir uma nota fiscal de merda, para vender um produto de merda, para um cliente de merda, adivinha quem vai pagar essa pica toda? Aquela mensalidadezinha do teu sistema que começou custando 130 reais, e hoje custa 5 mil e poucos reais. Hoje custa 15 mil por mês o teu sistema de nota fiscal. Adivinha no rabo de quem que você vai colocar essa taxação toda? Você vai falar assim, ó, o ticket médio na minha empresa é 3 mil reais, então eu vou tirar esses 15 mil, vou diluir sob x pedidos, e vai aumentar então, vai aumentar pra 3 mil e 15, 3 mil e 30, 3 mil e 50, 3 mil e 100. Alguém vai pagar, e não sou eu, vai ser no rabo do cliente, sempre foi. Nenhum empresário paga imposto. Os empresários recolhem os impostos dos bovinos gadosos e entregam para o governo cheirar cocaína no cu de prostitutas de luxo. É pra isso que servem os impostos. Então me desculpa, tá ligado? Então me desculpa se... É só 0,1%. Aí nem vai dar nada, é só 0,1%. Ah, esses empresários, é só 0,1%. E aí o produto aumenta 3%, aumenta 5%, aumenta 10%, o filho da puta vem e fala assim, nossa, que esses empresários nazistas, estrupadores de girafas aí, nossa, olha, de onde é que já se viu? Aumentou 0,1%, os caras aumentaram 10%. Vamos chamar o Celso Russomano? Vamos chamar o Celso Russomano? Esses caras estão tendo lucro exorbitante? Isso aí tem lei contra isso, é lucro demasiadamente alto? Vamos chamar o Celso Russomano? Vamos reclamar no reclamar aqui? Vamos falar com youtubers de Xeon, do AliExpress, pra nós termos um outro abaixo assinado? Não é mesmo? Entendeu? E é nesse 0,1, 0,2 aí que o iPhone 13 no Brasil custa 15 mil reais. É só 0,1, é só 0,2, não é mesmo? É só 0,1. É só 0,1. Pô, 0,2, aspira, para de reclamar de 0,1, aumenta 0,1 aí, entendeu? É isso aí, é só 0,1. Vou botar no reclamar aqui, vou chamar o Celso Russomano, vou assinar a petição do... 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 do Zion esquerdista.